Tá começando a Casa Sua desta terça-feira e eu poderia dizer que nós vamos falar sobre microempreendedorismo. Até porque nós vamos falar sobre isso também. Mas também eu poderia falar pra vocês que nos acompanham que iríamos falar sobre coragem, sobre constância, sobre sonhos. Tênia Aparecida já está aqui comigo no A Casa Sua, ela que é responsável pelos melhores quitutes de Três Lagoas. Tênia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mari. Um prazer estar aqui novamente no estúdio com vocês. Olha, seis anos da loja, da onde você vai lá e faz aquela comprinha do salgadinho pra sua casa, sabe, pro aniversário. Seis anos de quitutes da Tênia. Ô, Tênia, me conta um pouquinho aí desses seis anos, como que você começou. E me conta não, né? Conta pro pessoal, pros seus clientes também que estão te assistindo. Muito bem, Mari. Seis anos que nós estamos com a loja aqui pertinho de vocês, né? Que nós temos ali, pessoal que sempre vai lá nos prestigiar. Mas já tem mais de dez anos que estamos nesse ramo do empreendedorismo. Eu e meu esposo, Fernando, que resolvemos encarar e botar em prática um sonho. Que é a culinária. Aquilo que veio lá da minha família, minha avó materna, minha mãe, minhas tias. Sempre muito voltada pra cozinha. Já foram donas de restaurante. Não aqui em Três Lagoas, lá do Paraná. Sempre voltada pra Saara, reuniões em volta da mesa, sempre muito grande. Então, assim, a comida sempre fez parte dessa história de família, carinho. Então, sempre foi algo que eu gostei muito. Apesar de ter estudado uma coisa que não tem nada a ver com isso, né? Mas, assim, lá estudando, professora, mas lá no fundo sempre cozinhando, sempre querendo levar carinho pras pessoas com o alimento. Que eu acho que é isso que o alimento representa. E leva, Tene. Quem conhece o seu trabalho, eu costumo dizer que quem conhece, quem já saboreou os quitutes da Tene, pode ver que é feito com muito capricho, com muito amor. E tudo isso resulta no sabor de, olha, de cada um deles. Da empada que eu sou suspeita, né? Eu sou muito suspeita pra falar, mas a gente consegue ver. Ô, Tene, e olha, gente, ela falou um ponto aqui muito importante. Tene é professora, né? Formada, né? Professora, ela era concursada, trabalhava. Você trabalhou quanto tempo como professora? Aqui, em Três Lagoas, logo quando a gente se mudou, pra cá, eu e meu esposo, eu prestei um concurso do Estado. Isso foi em 2013. Eu assumi o concurso, fiquei oito anos. Mas logo que eu assumi o concurso, eu já comecei a fazer os salgados. Olha! Em casa, eu fazia pouquinho aquilo aí. Aquela coisa do empreendedor. Começa bem de pouquinho, muita persistência, porque no começo não dava lucro, dinheiro que a gente precisa pra sobreviver. Mas ainda assim, o carinho de querer levar. Então, assim, meus queridos ex-colegas professores foram meus primeiros clientes. Eu levava na escola, eles compravam, né? Fernando levava no trabalho, porque Fernando também trabalhava na rede hoteleira, né? Ele trabalhava na área da hotelaria. Mas ficou pouco lá, resolveu sair e encarar o negócio do quitute, do salgado, enquanto eu continuei ainda na escola. Então, por oito anos, eu associei escola e quitudes. Só eu e ele. Olha isso! O tempo todo. Mas é uma escalada diária. No início, a gente não tem, assim, condição de deixar tudo o que a gente já tem. Porque, querendo ou não, o concurso do Estado é uma segurança, né? E isso levou um tempo pra tomar uma decisão. Mas, assim, sempre aquela vontade. Durante esses oito anos, era muita vontade. Era desejo meu e do Fernando. Sempre vamos. Não, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir um dia viver só disso. Era sempre essa a nossa trajetória. E aí, aos poucos, a gente foi se adequando, se adequando, até o dia que eu decidi sair, né? Pedir exoneração, que a gente fala, né? No Estado. E resolvi assumir só o negócio do salgado. Hoje é somente isso que a gente faz, né? Eu e meu esposo. Agora, vocês estão entendendo por que eu comecei a falar que essa pauta, né? Essa entrevista de hoje poderia ser muito bem a respeito de microempreendedor, né? Podia ser a respeito de coragem, porque ela já tinha o emprego. O Fernando, o esposo dela, também tinha o emprego. Mas quando se tem um sonho e quando a gente confia, entrega nas mãos de Deus, né, Tene? Aí não tem jeito. Aí você pode ter o cargo, você pode ter o emprego, que você tenha, acima de tudo, seu sonho. E, claro, fé, né? Eu acho que isso é muito importante. Muita fé. Sempre de que um dia vai dar certo. Que, às vezes, hoje não deu, mas amanhã vai dar. E pode ser que amanhã não vai dar e depois de amanhã vai dar. Então, a gente segue sempre tentando, né? Caminhando, buscando desafios, resolvendo esses desafios, buscando novidade para a nossa empresa sempre. Estudando bastante. Porque o empreender é isso. A gente começa com o pouco que a gente tem ali dentro de casa, com o pouco que eu sei, que eu aprendi. Eu não tenho nenhum curso na área da culinária. O meu curso, eu falo que é minha mãe, minha tia, minha avó. Eu acho que, assim, é a base, né? É o amor que a gente aprendeu ali dentro de casa e foi levando para a prática. Então, era isso que a gente tinha. Hoje, o empreendedorismo, para nós, já representa gestão, pessoas, administração. A gente coloca pessoas para nos ajudar, porque a gente precisa de pessoas e a gente precisa saber lidar com essas pessoas. Então, assim, cresceu muito já tudo isso. Não é mais só fazer uma empada, uma esfirra, uma coxinha. É muito mais do que isso o empreendedorismo, né? E nós, olha, a gente que acompanha, nós sabemos, né? Você que é microempreendedor, o empreendedor que está acompanhando, você sabe do que Tene está falando, né? Agora, se você ainda não é, mas tem um sonho, gente, começar, né, Tene? Sim. Começar. Comece. Eu comecei numa casinha pequenininha, não tinha nada, fiz um puxadinho no fundo, coloquei as coisinhas lá embaixo. O dia que chovia, molhava tudo o chão. A gente tinha as formas que eu tinha em casa, que era todo o meu, falo que era meu, meus utensílios domésticos, minha casa. Tinha uma mesinha quadradinha, uma pia, um fogãozinho em quatro bocas, que está lá até hoje. E, assim, foi começando a fazer. Eu fazia sozinha, o Fernando trabalhava, não podia, eu também trabalhava, mas eu fazia naquele pouco tempo que eu tinha. Por ser professora, os horários são um pouco mais dinâmicos, né? Então, a gente consegue fazer esses horários, né? Manipular isso aí. Mas é isso, vai começando, aí um dia você compra uma coisinha, são dez anos, gente, não foi ontem. É assim, e eu digo, tem muita coisa ainda. Ainda, pra acontecer. Nossa, a gente tem ideias pra colocar em prática, que fica ali, mas a gente não... Não, calma, vamos com cautela. É. Porque a gente costuma dizer que nós somos aqueles empreendedores cautelosos, né? Cautelosos. Estuda primeiro, vê o que vai, o que pode. Ô, Tênia, a gente tá falando de começo. E quando você começou? Você começou com qual que tute? Você começou com todos que você tem nome? A espirra. A espirra. Os salgados assados, que a gente fala, né? Que tem a espirrinha e o salgado frito, que são os carros-chefes das festinhas de aniversário, né? Sim. Coxinha, bolinha de queijo, tudo feito à mão no início, né? Depois a gente foi adquirindo maquinários pra ajudar. E a empada, ela veio depois, que eu aprendi a receita com a minha tia, né? Ela me passou essa receita, e eu fui adaptando aos meus modos. Hoje, já bem... Mas a base, quem me deu, foi ela, né? Dessa receita da empada, porque eu comi um dia na casa dela, falei, tia, é sensacional essa empada. Eu falei, eu quero, eu quero aprender, porque eu sempre fui apaixonada por empada. Aí comecei a fazer, os primeiros ficam todos tortos, a gente não acerta, né? Vai testando. É muito importante você falar isso, porque o começo de qualquer coisa é difícil, né? Igual você tava falando. Igual, começou a fazer as empadas, você é torta, desmanchava, não dava certo, mas é a prática, é o fazer, né? De cada dia, que vai trazendo a eficiência. E hoje, o seu carro-chefe é o quê? São as empadas? Eu diria que são três linhas, né? A linha do salgado assado, que nós temos a espirra de carne, como carro-chefe. A linha dos salgados fritos, que nós temos a coxinha de frango, que é a queridinha de todos, que é uma delícia, cremosíssima por dentro e crocante por fora. Ai, que delícia. É muito boa. Ô, Tênia, eu não almocei ainda não, tá? Só pra te avisar, assim, só pra gente ficar na mesma maneira. Acho que eu tinha que ter trazido um lanchinho, mas a gente não pode comer, né? Não podemos, não podemos. E as empadas, né? A linha das empadas aí, que nós temos aí sempre, a queridinha que é a empada de frango, né? Aí as doces, que é a inovação que a gente traz, que eu costumo dizer que é difícil a gente encontrar. Até hoje, os clientes se surpreendem, as pessoas se surpreendem, quando entram na loja, empada doce. Acho que foi mais ou menos aquela pegada, quando rolou pizza doce. Pizza doce. Todo mundo ficou meio surpreso no início. Hoje não pode faltar. É verdade. Hoje tem que ter. A empada doce também ainda surpreende, mas assim, é delicioso. Eu costumo dizer que parece um biscoitinho doce, adocicado, né? Então, maravilha, gente. E sabe o que eu queria te perguntar? Nesses seis, na verdade, nesses dez anos, né? Que você trabalha aí no ramo de salgados, salgados, enfim. Qual que é o seu maior desafio? Qual foi ou qual está sendo o seu maior desafio? Bom, desafios, como a Mari já falou, são inúmeros, né? São vários. A gente, eu falo assim que eu costumo ficar até nervosa, ainda hoje, qualquer hora, quando a gente pega uma encomenda muito grande. Hoje a gente tem uma parceria muito legal com o pessoal do Café com Negócios, né? A gente serve o café da manhã. Então, assim, a carga horária fica bem puxada, porque a gente serve bastante salgados, sempre dá muita gente no café. Então, bem cedinho, a gente já está lá com os salgadinhos para servir para o pessoal. Então, são encomendas grandes, né? A gente também vem fazendo novas parcerias para fazer eventos, né? Então, sempre que tem esse evento, eu fico com frio na barriga. Até hoje. Eu ainda fico com friozinho na barriga, com medo de... Ah, aquele medinho, né? Medo não. Aquela ansiosidade de... Ah, vai dar certo, vai entregar tudo. Porque, assim, uma coisa que é fundamental para nós é a entrega. A entrega. Eu sempre estou muito preocupada com a forma como esse salgado chega no cliente, como ele vai comer, como ele vai... Como vai estar naquele momento. Não só da hora que sai dali, mas como vai estar esse salgado na hora que ele for comer. Com certeza. Eu me preocupo muito com isso. Então, é isso. E repondo também, né, gente? Quem participa, quem vai... O exemplo hoje, que a gente está falando de Café com Negócio, que são grandes parceiros, tanto da Tene, quanto nosso aqui também, do grupo. Mas a gente que chega lá, tem na hora que a gente chega, ela vai repondo. E, assim, aquela reposição organizada que faz a diferença, sabe? Tem também. Tene, agora voltando para o assunto de empada, eu queria saber a história dessa aí, da pantaneira, empada pantaneira. Conta para a gente. Então, a empada pantaneira vem aí nessa pegada da comida pantaneira que vem sendo espalhada pelo Brasil, né? E aqui, né, a nossa terra é a terra. Eu já digo nossa, porque eu já me sinto Três Lagoais. É nossa, você é. Eu já nem sou mais Paranaense, eu acho, tirando meu sotaque, né, que não sai. Mas, assim, aqui no Mato Grosso do Sul, essa característica da comida pantaneira, né, que tem algumas marcas, como a carne seca, que foi a que eu adotei. Eu tinha já uma receitinha, mas peguei algumas referências na internet e coloquei ela à prova novamente. Então, a empada pantaneira nossa, ali do Quitutes da TN, ela tem carne seca, cebola roxa e banana da terra. Meu Deus, gente. Ai, que delícia. Vocês me desculpem, vocês que estão aí acompanhando. Tem hora que eu dou uma salivada aqui, que não tem como, tá? Não tem como. Nós estamos falando de Quitutes da TN, não almoçamos ainda. Então, olha, é uma delícia. E o pessoal tá falando dessa empada. Fala, porque, assim, é aquela mistura de sabores, né, uma explosão de sabores. Quem gosta do agridoce, que é o toque do doce no sal, faz, assim, uma mistura de sensações deliciosas. Então, assim, eu particularmente sou apaixonada pelo agridoce. Mas não tem como não gostar. Olha, carne seca, certo? Banana da terra e cebola roxa. Meus amigos, não tem como. É um tempero, assim, aquele sabor. Tenho certeza que sabor não vai faltar. TN, agora vamos falar de festa. Seis anos do Quitutes da TN. Como que vai ser? Seis anos que a nossa loja vai comemorar. O ano passado a gente fez uma festa, assim, foi bem legal, bem recepcionado pelos nossos clientes, né? Esse ano também vamos fazer alguma movimentação, sortear brindes para os nossos clientes. Sexta-feira que vem, dia 19, é a data que a gente comemora, que foi o primeiro dia que a gente abriu a nossa loja física, que fica ali em frente ao Três Lagoas Clube, né? Então, é essa data que a gente comemora, dia 19, agora. Perfeito, gente. Dia 19, então, já salva aí na sua agenda. Já fica ligadinho nas redes sociais, Quitutes da TN, porque, olha, vai rolar sorteio, vai rolar festa e vocês, né? Você, audiência, você, cliente da TN, você que ainda não conhece também, mas eu tenho certeza que você vai passar por lá e fazer a festa junto com toda a família de Quitutes da TN. TN, sou suspeita para falar do seu trabalho, né? Sou muito sua fã, fã das suas empadas, dos seus Quitutes, enfim, de tudo que você e sua família proporciona para a gente. Cliente, falo como cliente, falo como parceiro também. Eu desejo que esses só são seis anos, mas que venha mais seis e seis e dez e vinte. E que, assim como você pegou da sua família, né? É um presente familiar. Você falou que não fez curso, mas esse, para mim, é o melhor curso. É aquele que vem de vivência, que vem de família, que você possa passar aí, né? Para os próximos, para os seus filhos, enfim, sucesso para você. Muito obrigada, Mari. É um prazer enorme contar um pedaço da minha história aqui, a minha história do meu esposo, nessa caminhada longa que eu diria que está no começo ainda, né? A gente vem aí com os desafios cada dia, o empreendedorismo é isso. Quem tiver vontade de empreender, que empreenda. Vale a pena? Vale a pena, né? Continua valendo a pena, apesar de tudo. Tudo que foi feito, eu agradeço por isso. Está valendo muito a pena todas as decisões tomadas, acertadas ou não. Tudo tem um aprendizado, né? Tudo, todos. Todos os erros a gente busca tirar, o aprendizado. Tem dias de lutas e dias de glória. É isso mesmo, gente. Empreendedorismo é isso. O que vale é a persistência. É um prazer ter vocês todos lá comendo sempre com a gente. Tem que ir lá comer a pantaneira. Com certeza. Hoje é dia. Hoje tem, né? Hoje tem na loja. Se você quer conhecer, hoje tem na loja a partir das 14? A partir das 14 já tem. A pronta entrega, a empada pantaneira, junto com as outras coleguinhas todas e os outros salgados. Ai, maravilha, gente. Então, esse foi o A Casa Sua de hoje.